Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Débora de Souza, estou aqui para mais um vídeo com vocês e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um lindo quadrinho reutilizando as latinhas de refrigerante e com certeza esse quadrinho vai ficar lindo no cantinho da sua casa, no quartinho da sua filha se você quiser saber como é que eu fiz esse quadrinho, fica aí que eu vou te mostrar vamos ao nosso quadro? Eu já tenho aqui esse molde da borboleta eu vou disponibilizar, como as meninas têm pedido muito molde, então eu vou disponibilizar os moldes o molde da borboleta na minha página depois, tá bom? vai abrir a lata com o estilete, com a faca, eu dou um furinho com o estilete, com a tesoura tem problema se estiver mastigado assim do início não, porque depois a gente acerta, tá? deixa aqui fora aí eu venho aqui, essa aqui é até meio amassadinha eu venho aqui depois abro ela pra sair com essa parte aqui aí essa aqui vai ficar mais coelhentinha aí você vai vir com a caneta, vai pegar agora o seu molde então é isso aqui, ó então você vai fazer em todas elas é... a gente vai fazer isso aqui e como eu vou trabalhar com retalhos de tecido eu vou recortar ela agora, né, o molde e depois eu vou colar o tecido, vocês vão ver mas se você for trabalhar com um tecido só você pode vir, já transferir o tecido já colar o tecido na folha todinha, tá? e depois fazer o molde aqui atrás e recortar que vai ficar mais fácil, tá bom? você vai recortar e você sabia que você recortando isso aqui com a sua tesoura às vezes a pessoa pensa assim ah, eu vou estragar a minha tesoura muito pelo contrário você amola a sua tesoura porque esse contato da sua tesoura com o alumínio ele faz a sua tesoura afiar eu vou conseguir esse resultado aqui depois de eu conseguir esse resultado, né de ter passado pro molde, ter cortado eu vou passar cola distribuída eu vou pegar o meu retalhinho de tecido e vou vir jogar e vou deixar secar depois de seco tá? eu venho e só recorto recortado agora o tecido deixa eu tirar uma rebarbinha aqui agora recortado o tecido eu vou ter esse resultado então eu vou peguei as minhas borboletinhas vou separar vamos agora partir pra moldura né do nosso quadro então a moldurinha essa moldurinha aqui é uma moldura simples tá? é uma moldura inclusive que eu comprei ano em 99 tá bom? eu pintei a moldura com tinta PVA mesmo você pode pintar com tinta acrílica a tinta que você quiser que tiver aí se você também tiver alguma alguma moldura algum quadro alguma algum porta-retrato que esteja feinho ou alguma coisa assim que você queira dar uma repaginada nele você pode pintar e fazer né dar um reuso pra ele também aqui fica a minha dica e o que que eu vou fazer ele tem esse fundo ele vem com o fundo e o fundo dele vai ficar forrado com papel de scrap você pode forrar com tecido também tá bom? mas eu vou forrar com papel de scrap tá bom? e eu vou medir direitinho aqui e vou colar o papel de scrap aqui colei o fundo tá? o fundinho colado agora eu já vou colocar esse fundo aqui tá aqui o quadro bonitinho e agora nós vamos fazer o que? colar as borboletas colei vou ver se vai ficar retinho e tem que ficar retinho na mesma posição tá aqui nosso quadrinho lindo e pronto olha como ficou é o que eu mostrei pra vocês no início eu colei todas as borboletinhas levantei aqui as asinhas delas pra dar um tom pra dar uma impressão de que elas estão voando ou querendo voar tá bom? atrás eu uso sempre duas técnicas pra pendurar quando eu não tenho eu não tenho ganchinhos ou eu uso as latinhas os lacres das latinhas de refrigerante que eu já mostrei pra vocês ou eu uso esse sistema aqui uma fitinha tá bom? no caso duas fitinhas vocês estão vendo pra ver aí eu colo duas fitinhas atrás pra pendurar mas se você tiver os lacres da latinha de refrigerante é melhor ainda tá? você cola ele aqui tá bom? eu sempre colo com cola quente sempre dá certo e também hoje em dia pra quadros que não tem aquela aquele ganchinho pra pendurar tem a fita aquela fita banana aquela fita altinha é fita de prender quadros mesmo a 3M eu acho tem aqui eu encontro em lojas de 1,99 loja de material de construção sempre encontra essas fitas tá bom? aí no caso aqui você só vai prender a fita atrás e prender na sua parede você não vai precisar fazer furo não vai precisar fazer nada mais uma dica tá? bom gente então é isso tá? eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Deus abençoe vocês tchau 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 tchau